Olha só, se vocês não vão mostrar a Elis se maquiando, pelo menos deixa ela maquiar vocês dois, porque eu não vou suportar olhar pra fuça de vocês sem maquiagem. Licença, eu queria pedir ajuda da sua força, seu talento, seu brilho, que eu marquei o meu amigo, que tá solteiro, tá gralhado, tem um amigo que tá grudado, agora tem um negócio de Gabriel, só faz tudo com ele, o Gabriel... Gabriel? Gabriel. Caramba, hein? Aí ele aqui, faz tatuagem, três, quatro, cinco... O Gabriel fala, faz tatuagem, ele faz, tudo junto. Ah, ele fez também? Aí vai pra show, não sabe mais onde que tá, ele diz, Marquinhos, Gabriel, eu queria te pedir um favor, e transforma em Gabriel, porque aí ele trabalha e tá com um amigo junto, você consegue fazer um sítimo anopopo? Só fala disso, só fala disso. Para com isso. Tá atordoado, Gabriel, tá atordoado. Não tô brincadeira, gente. Rafael é maluco, não vai na dele não, a gente na verdade quer saber sobre o seu processo de criação, quanto tempo você demora pra fazer um vídeo, por exemplo? Olha, demora bastante, mas tudo vale a pena no final, depende de quantas maquiagens são, se demora na média, três a quatro horas, se são mais de uma maquiagem, duas, três, aí vários dias demora, né? Mas eu posso mostrar pra vocês um processinho, que é rapidinho aqui pra vocês, vocês querem ver? Eu queria também ver onde você filma mesmo, você pode chegar perto? Primeiro, fecha que tem que estar o blackout aqui, né? Pra não interferir na luz, porque a luz é a maquiagem, né, gente? Sim, claro. Aí eu ligo aqui. Aqui é onde você filma. Sim, é onde eu filmo depois de estar maquiada. E ali que você faz a maquiagem, aqui atrás. Aí eu faço assim, ó, fala alguma coisa, acontece alguma coisa que dubla, e aí eu faço pum, e aí eu volto maquiada. E você que edita também? É, eu que edito tudo, gente. Nossa, você faz tudo? Eu faço tudo. Acho que temos, né? E aí eu venho pra cá, sento aqui, né, falo com o pessoal aqui da internet. Eu sei que você é muito boa também de corporal, né? Você mesmo se pinta. É. Você tem uma facilidade com isso. Sim, e pra falar a verdade, como eu falei pra vocês que eu não tinha muito recurso, nem dinheiro no começo, eu tive que pintar meu corpo. E aí começou a dar certo. O certo era usar roupa e tirar, e transformar aquela coisa toda. Você pintava, acabava pintando. Sim, aí eu acabava pintando com umas tintas aqui, e dava certo, deu certo. Vem cá, me conta uma coisa. Você se sente, você é uma atriz, né? Sim. Uma atriz. Sim, eu falei nisso. E esse trabalho te realiza como atriz também? Ah, a gente tá na internet, né? A gente sabe que atuar é uma coisa ampla, né? Claro. A gente tá aí na internet, a gente tá assim, mas aí quando estourar, pá, né? Quem sabe um BBB aí aparece no meio do processo. Você faria, você faria? Cara, eu faria. Me chama, gente, pro BBB que eu vou, hein? E é legal porque ela pode confundir todo mundo lá. Não sei quem brigou com a gente, mas ela não tava aqui. Ela vai confundir, gente, maravilhoso. Agora, eu fiquei sabendo, aliás, obrigado por abrir o seu espaço pra gente, né? Obrigado. Que você, como uma boa atriz, queria também trabalhar com uma atriz. Você já fingiu que tinha certas habilidades pra poder trabalhar com uma atriz, é verdade? É, o tempo todo. Tô aqui sapateando, e na verdade me sapatei, e ó, vai. Não, mas já fui, tentei trabalhar num circo uma vez, quase fui embora, porque minha mãe não tava deixando eu fazer teatro, numa época aí, né? Eu falei assim, ah, vou embora pro circo, né? Fiquei revoltar, tal. Bati lá no circo. Falei, dá licença, fiquei sabendo, tem teste aí. E não tinha teste. Não tinha teste nenhum. Aí eu falei assim, vai lá chamar a responsável? Fiquei sabendo que era a Camila. E ela veio me atender, oi, tudo bem? O que você veio fazer aqui? Ah, então eu vim pro teste. Ah, que teste? Falei, tem teste lá no e-mail, pelo amor de Deus. Mas eu vim de longe, não dá pra fazer agora? Aí eu fui lá, entrei, ela viu a minha postura, né? Um dia seguinte falou, ó, você tem que ir embora com o circo. Você foi aprovada, você tem que ir embora com o circo. Só que aí eu fui arrumando minhas malas, aquela coisa toda, aquele desespero, e acabei que me covardando, eu não fui. Mas eu passei, eu quase fui embora com o circo, gente. Morava em circo. Ah, você é cara de pau. Cara de pau no bom sentido. Ah, tudo bem. O usadia, né? Tem que ser. Tem que ser. O que ela te falava? Seja ousado, forças poderosas te ajudarão. Agora falar em forças poderosas, em Guedes, em cara de pau, todo programa bom de TV tem sempre uma surpresa. Tem. Qual foi a personagem que você falou agora interessante da sua vida que se chama Ca... Ca... Mi... Lá. Está o tempo todo conversando com essa pessoa, achando que é Marquinhos. Não é só você que está de boa maquiagem. Camilo, pode tirar sua cara de maquiagem. Ah, caramba. Eu estou com o que eu tiro a amiga. Gente, não vai ter maquiagem nesse episódio, não? Não vai ter maquiagem nesse episódio, não vai ter maquiagem.